Por que que quando a gente gosta de alguém, a pessoa não gosta da gente? Quando a gente não gosta da pessoa, a pessoa gosta da gente. Tem um monte de boyzinha aí mandando mensagem, falando, eu não quero. Pensando, mas não, esse não, quero aquele que tá difícil. Por quê? Amarilha Mendonça canta, né? Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Então, é isso. Esse é o jogo do relacionamento moderno. Então, é o jogo do relacionamento moderno que você entra se você quiser. O Esdras tentou fazer esse joguinho comigo e eu fiz isso que eu te falei. Ele simplesmente, ah, olha, eu espero que você não se envolva. Não, eu não vou me envolver com você, você está muito enganado. Eu me valorei isso, eu me amo. Se você não quer estar comigo, é porque você não tem que estar na minha vida, porque você não merece estar na minha vida. E eu me valorizei. A hora que eu me valorizei, ele me valorizou. É bem isso. Então, eu posso conseguir todo mundo que eu quero se me valorizar? Se você realmente quer aquela pessoa, não pra brincar. Não pra brincar com o sentimento de ninguém. Se você realmente quer aquela pessoa e você se valorizar, ele vai entender. Eu disse pra ele o tempo todo, eu amo você. Sou apaixonada por você. Eu acho que você é um puta cara. Mas isso não vai fazer com que eu me rasteja aos teus pés. Porque se você não quiser, porque não é o cara pra estar do meu lado nesse momento. Então tá. Com essa edição, a gente se despede. Não rasteja aos pés de ninguém. É isso. Mas a gente não precisa disso. A gente não precisa. O que é da gente, é da gente. O que é da gente? 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 O que é da gente?